É o rei dos anjos, o primeiro Trovador e cavaleiro, que fundou, que deu foral Lá bem nas brancas alturas, torcendo em aventuras Do meu país catedral Formosa estás e bem guardada Louvado seja o rei fundador Por bem querer, assim cantada Memória eterna, provador Muito matado, meu amor Muito matado, meu amor Na guarda Muito matado, meu amor Muito matado, meu amor Muito matado, meu amor Se alguém por lá se demora É bem certo se namora Como eu me enamorar Formosa estás e bem guardada Louvado seja o rei fundador Por bem querer, assim cantada Não matado, meu amor Não matado, meu amor Não matado, meu amor Muito 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 matado, meu amor